Graça e a Paz, queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos adorar, santo o nome do Senhor Jesus, grande é o teu poder, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, ele a honra, a ele a glória, a ele a todo louvor, santo, santo é o Senhor, o rei da glória, digno de louvor, digno de honra, aleluia, glória a Deus, Senhor, restaura as vidas, ó Pai, restaura a vida, Senhor, que está precisando, ó Pai, daquilo que precisa, Senhor, aleluia, Jesus, venha restaurar vidas, venha salvar, Senhor, aquelas pessoas que andam no mundo, os percebidos, Senhor, Deus, venha salvar essas vidas, os mendigos, os bêbados, os drogados, ó Deus, o ladrão, venha salvar, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, venha restaurar vidas, venha curar depressão, Senhor, venha restaurar casamento, Pai, venha libertar vidas, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, eu te peço misericórdia sobre nossas vidas, eu sei que somos falhos, somos pecadores, somos errados, mas o Senhor perdoa, o Senhor renova, aleluia, o Senhor cura e liberta e restaura, aleluia, glória a Deus, nós cremos em Ti, Senhor, cremos na Tua Palavra, a Tua Palavra é verdade, a Tua Palavra é vida, Jesus, Tu és vida eterna, Tu és soberano, aleluia, glória a Deus, Tu és maravilhoso, glória, glória seja dada, teu nome, Jesus, porque Tu és o Deus, o valoroso, um Deus de vida, um Deus grande, um Deus tremendo, a Sua glória imensa, aleluia, e louvamos a Ti, porque Tu és grande, aleluia, Tu és maravilhoso, digno de louvor, digno de honra, digno de glória, santo, santo ao Senhor, o Rei da glória, majestade e louvor, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, derrama o Seu poder aqui neste lugar, Senhor, derrama a Tua graça, Senhor, aleluia, glória a Deus, derrama a Tua graça, Pai, aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado seja Deus, Deus, nada vai impedir do Seu sonho se realizar, porque Deus já está trabalhando, Deus já está resolvendo tudo para você, aquilo que você pedir para Deus, às vezes demora, porque tudo é no plano de Deus, o plano do homem é falho, o homem sempre falha nos seus planos, mas Deus não falha, as suas promessas nos seus planos, Deus, Deus é o único Deus, Deus que nos agrada, Deus que nos dá sabedoria e entendimento, para que possamos compreender aquilo que nós vamos fazer, Deus organiza nossas finanças, Pai, perdoa as nossas dívidas, restaura-nos, Pai, nós precisamos de Ti, Jesus, todos os dias, todas as horas, precisamos de Ti, ó Pai, para estar firme contigo, Senhor, andando em santidade na Tua presença, Senhor, glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus, santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor, o Rei da glória, majestade louvor, o Senhor Deus, venha, meu Pai, está aqui conosco, nesta hora, para que nós possamos, ó Deus, enxergar o amanhã, para nós termos de vida, eterna contigo, precisamos de estar na Tua direção, no Teu caminho reto, aleluia, nós possamos vencer o gigante das nossas vidas, como Davi venceu o gigante, assim venceremos, se estamos com Cristo, andarmos com Cristo, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, graça e a paz, que Jesus Cristo nos abençoe e nos dê a vida eterna, o Cristo Jesus, entendimento e sabedoria, aleluia, glória a Deus, graça e a paz, se inscreva no canal, compartilha, esta mensagem, esta palavra, para que chegue em outros lares, deixe o like também, graça e a paz, amém.